Música Durante muito tempo, esse pedaço de Teresina foi literalmente esquecido. O teresinense deliberadamente voltou às costas ao rio Parnaíba e passou a olhar para a zona leste, esquecido de que Teresina só está aqui por causa do rio Parnaíba. Na época da fundação da cidade, o Parnaíba era a única via por onde se chegava a Teresina com alguma facilidade. Esse pedaço de Teresina, que é esse sítio, foi completamente conspurcado. Primeiro construir essa ponte horrorosa sobre todos os aspectos, depois construir lá embaixo o elevado do pré-metrô. Tudo isso deformou essa avenida, que foi um dia a principal de Teresina. Agora, neste momento, a prefeitura de Teresina começa a fazer alguma coisa extremamente importante. Mandou pintar essa beirada de ponte aqui, essa alça da ponte, está fixando painéis fotográficos imensos, belos, educativos. É um trabalho digno de ser visto. Você que está em casa, traga o seu filho primeiro para mostrar o estado de degradação do rio que se transformou em uma espécie de esgoto a céu aberto. Pena que não esteja aqui a assinatura do fotógrafo ou dos fotógrafos, mas aqui você tem uma visão bastante significativa dos pontos mais bonitos da cidade. É uma obra com um valor pequeno, 60 mil reais, e que vai mudar a cara destes pedaços de Teresina. É bom quando a prefeitura é certa e a gente tem que louvar as ações que são louváveis. Isso aqui está bonito. Venha conferir. Tchau. Tchau.